Salve, salve família da Pitugem, estamos aqui hoje no CT Ironberg de São Caetano do Sul para mais uma avaliação, muito importante aliás. A nossa comissão técnica hoje está completa. Temos Itinho aqui, Cafial, primeira vez participando aí de uma avaliação e o nosso monstro William Martins já participou da outra avaliação. É uma pick week, certo? Uma avaliação de pick week. Temos aqui o atleta Gustavo Bico e o Carlos André. Ambos vão competir no Arnold, ambos estão muito bem, mas queremos ver mais o shape deles. Então se liga aí. Ele está querendo descansar. Já começa agora a treta, hein? Vai antes. Legal, olha os pernas aí, Carlão. Carlão veio, eu veio no meu. Desde o primeiro mês que eu vi ele para agora, É um desenvolvimento... A cabeça do carro está bugada, porque ele já chegou metendo as poses já Isso aí É, está certo Legal O Carlão tenta marcar mais o quadril Chutar mais Chutar e não esquecer Ele está conseguindo ligar, mas ele está esquecendo de manter Lembra do quadril Essa é uma posição com muita dificuldade Pela questão da mobilidade Medinho para a torcida Milão contrário posterior Você está fazendo isso aqui Lembra que a gente treinou ali de eu falar Mantém o peitoral estofado, faz isso É uma posição que você trabalha muito É só você se ligar que você tem que ligar assim O peitoral Enche o peito Volta, volta, volta Vou melhorar Quando você vier, Carlão Tenta fazer assim Sabe quando você vai fazer um peito? Primeiro você pega já armando o peito Depois você faz o braço Você viu que você pega isso aqui Não é para baixar Você vai abaixar aqui E aí você cresce Você cresce Aí tem peito e ele sobe Melhorou? Vai apertar mais Mas já melhorou a estética da pose Aí de lado ele é muito bonita Pois ele eu acho que não tem nada que falte por ele Nesses peitos O braço é muito bom também O braço, o peito dele e o quadríceps muito bom Então de lado fica bem legal Óbvio que você vê que as coisas mudam Óbvio que você vê que as coisas mudam O glúteo dele já não está tão fibrado Ou seja, está mexendo muito ainda Mas estava bem fibrado Então é só uma... Muito bom Legal, Carlão Suas fotos melhorou demais Parabéns E a pose, o encaixe da pose está perfeito Mas a pose desenvolveu muito O redondo maior dele O latíssimo do torso Tiveram um desenvolvimento muito... Muito bom Legal E o mais posterior O posterior tem que apertar É Na hora que você for posar as costas Tenta cravar a perna assim ó Tríceps de lado Abnome de ferro E depois nosso control O ombro dele é muito agora Legal Volta de novo Bom, estresse com mais calma Estou com respeito Sem pressa E você mais vezes vai melhorar as poses É a pose que você trabalha E eu sei que você está cansado, Carlão Mas lá no palco Você vai ter que cravar E segurar Não é porque o que acontece Hoje eu acordei E fiz uma hora de treino de pose Gente, mano Ah Está tudo queimando Sim, é isso que eu falei Eu sei que você está cansado hoje Depois do almoço faz uma hora de treino de pose Maurício Vim para cá E a fome vai batendo, mano Sim, sim, sim A energia já está lá embaixo Esse é o momento difícil Perdão Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que você vai superar todos os seus shapes de longe Eu esperei Absurdamente Sim, não Claro, claro Sem dúvida Imagina que nas poses de lábio você está baixando muito o ombro Eu vou trabalhar mais essa aqui Essa questão do pincel ao jogar Os dois Tanto no bíceps quanto no píceps É assim, ó Você está fazendo isso aqui, ó Você está fazendo assim, ó No caso, se esconde Puxa aqui, ó Se você for ver, você nem mexe com isso aqui Você puxa aqui Puxa aqui Puxa aqui, ó É um bagulho mais estático Tá Posso a mão mais em cima um pouco, né? Pode Não Agora Tinha falado O triste É Pode botar os outros de lábio Me dá um me encerrar É verdade Eu acho A humidade está foda para tirar um pouquinho Aí Isso E aí, ó Você gira e joga os meus nomes pra lá Aqui Isso É foda! Olha o ombro Olha o peito Você que mostra mais você está se escondendo. Aí é outra coisa. Você faz isso aí e dá um chan também na perna. Faça sempre isso aí. O primeiro encaixa é... Mãe, gente, você tem uma resposta. Você tem todo esse tamanho. Eu vim ele fazendo. Eu vim ele fazendo. Ele joga agora assim. Eu vivendo. Ele joga mais aqui em cima. Eu vou entrar no ambiente. Legal. Vai. Vai. Do jeito que a gente treinou o peito hoje, você viu que tinha algumas coisas que eu tinha que te corrigir que o pico já tem. Essa base. Essa base de que você fez o treinamento, você vai usar aqui também. Então, tipo, é isso que você tem que bater. Ele tem a bala atrás de pau, né? Ele tem leite perigo. Exato, exato. Ele sabe olhar para isso aqui, ó. Vou trabalhar na mente dele nisso aqui. A ponturrilha. A ponturrilha dele é fina. Minha grossa. Vou trabalhar nisso. Faz de novo o bíceps de lado. Vamos acertar. Como é que eu tenho um manto? Quer o peitoral? Agora? Você vai fazer? Você tá de frente. Igual eu tô. De frente pra você. Você não precisa já torcer. Estufa o beco. Pega a mão e puxa aqui virando. Aqui? Isso. Você tá aqui, ó. Não, peraí. Maravilha. Essa perna aqui... Essa perna aqui você força contra uma outra pra você ganhar largura aqui. Aí joga mais pra frente e pé. Pressiona uma na outra aqui. Se você tá deixando ela afastada aqui. Mas dá pra frente que você perde. Você força, torce o joelho pra dentro. Isso. Força ele assim, né? Mantém aqui. Esse ombro alto e baixo. E o peito, peraí. Olha. Pensa que você vai ficar cheio aqui. Com a outra mão você empurra o peito pra fibrar o outro. Você preenche aqui. Não é pra você ficar aqui. Eu já sei. Se você cai na traposa aqui você perde o tamanho todo que você tem. É. Se for mais alto, por exemplo. É mais chato. Só que... Pô, olha e você envergadura ali. Tá tudo aí. Não tem que fazer muito... É só mostrar. Só mostrar. Só mostrar. Você tem. É igual, ó. O bico tá aqui. O bico ele é um pouco mais baixo que você. Então, dependendo dele... Eu sei que ele faz essa posição dos produtos. Então você vai ter que abaixar um pouco. E colar do lado dele aqui, ó. Dá até uma cotovelada nele aqui, ó. Por quê? Você vai mostrar a sua largura do lado dele. Suas fibras e tal. Que ele já é um cara que ele vai saber explorar totalmente o corpo dele. Não é? Ele sabe. Entendeu? Pela experiência de palco e tudo. Então agora cabe você chegar e olhar onde ele é experiente e você ir pra cima. É. Porque eu tenho certeza que o bico aqui não quer ganhar fácil de ninguém, né, bico? Porque eu quero o Carlão no auge dele, mano. Exato. Você não quer que o Carlão olhe e fale assim. Eu quero os caras no auge dele. Você não quer que o Carlão olhe e fale assim. Se eu tivesse feito isso, eu teria ganhado. Não é? Mano, eu quero ganhar dos caras tudo... Do 100. Do 100. É. Todo mundo. Pra quê? Lembra? Estufa o peito com o pé, assim, ó. Normal, tá? Não precisa já torcer. Vamos fazer o primeiro, uma coisa assim. É, marcar a pena. Estufa o peito. Pega a mão. E vira. É. Quase isso. Já tá no marido. Já tá bem melhor. É. Aí, desse jeito mesmo, mistura o peito. Melhora. Poxa, ó. Cada vez melhor. É, cada vez você tá melhorando. Tá encaixando mais a pose. É. Aí você fica dobrado. Show? Muito bom. O becatão ficou com um pouco de medo. Mais musculoso. Queremos ver essa pose, Fernão. Eu acho que você segurando a mão fica melhor. Sim. Não pode esquecer as tarefas. Ficou tão bicepsificado. É, e assim, Fernão. Assim? Assim, ó. Se cruzar os... É. A gente também fica muito bom. Show? Não precisa nem jogar tão lá pra frente. Agora você não esquece. Pra apertar mais. Bom. Você pode usar as três. As três estão pra você. Eu vou testar. Você tem um conjunto de peito e braço que é muito bom. Então, todas essas pose frontais. Amor, eu tenho aula presencial com ele. Vou trabalhar muito isso também. Legal, Fernão. Parabéns pelo seu progresso. Obrigado a vocês. É, Eitinho. Você tem alguma consideração a fazer sobre o shape do Carlão? Desde que ele entrou ali no Daptogen até agora. O que você acha que ele evoluiu mais? Cara, eu vou falar de quando eu vi o Carlão a primeira vez. Eu vi o Carlão no palco. Tirei uma foto e mandei pra Jennifer na mesma hora. Só vi ele no palco, tirei a foto e mandei umas duas pra ela. Falei, esse cara tem muito potencial. Tem, você viu? Na hora, foi a primeira vez que eu vi ele no palco. E de lá pra cá, é outro cara completamente diferente. É, cada vez ele tá mais polido, né? No tamanho, ele evoluiu na condição, as fibras. Olha o que eu falo sempre que a galera não entende. Eu comecei a competir tem um ano. É. Um ano que eu comecei a competir. Eu não sabia, eu malhava, eu não sabia treinar. Eu não tinha acesso a nenhum tipo de ergogênico de qualidade. Eu não tinha acesso a suplementação de qualidade. Eu não tinha nada. Então, pra mim, tá tendo a possibilidade, ganhando a minha categoria, de empolverar com o bico. Nove anos na estrada. Mas não quer dizer que nove anos quer dizer que o cara tem obrigação, não é isso? Mas pra mim, porra, é só uma honra, mano. Então, é só ir lá e divertir, porra. E aprender. Eu falo que a vida é um constante aprendizado. Eu tô aqui pra aprender. Todo dia eu aprendo. Aprendo com o Ilha, aprendo com o Vitor, aprendo com o Gorila, aprendo com o Pitinho, aprendo com o bico. Aprendo com todo mundo. E a gente vai crescendo. Se for da vontade de Deus, vai ser agora. Se não for, vai ser no próximo ou no outro. E aí a gente vai vivendo. Isso aí, Fernão. Mas é o que eu falo. Não, mano, o pensamento é esse. Se não for agora, quando você vier na próxima, você vai chegar à sua vida. É. Irmão, a cabeça tá tranquila. Vamos lá e fazer o nosso melhor. Ele vai fazer o melhor dele e eu vou fazer o meu. Mas sempre respeitando a pessoa dele. Com certeza. O trabalho dele, o caráter, a pessoa que ele é, que eu admiro. A questão de família e de outras coisas, disciplina. Não, não. Tem que ser, porra. As pessoas criam rivalidade porque é do hype, né? Tem que se criar. Mas... O importante é que a Naptogê vai dominar. Não, vai, mano. Você é maluco. Mano, você é maluco. Esquece. E a gente vai fazer tipo um... A gente não vai fazer aquele... O retiro vai passar na ponta? Vai. O retiro vai passar na ponta? O retiro vai passar na ponta? Mano. Os mais capitalizados vão passar. Eu vou te falar. Deus que me perdoe. Vai preparado, viado. Vai porque o bagulho... Não vai ser tranquilo. Vai ter que ser rodízio. Não. Não. Mesmo assim vai passar mal, mano. Só pra bater de frente aqui, eu acho que o Willian... Talvez ali... Dá não, Willian? Sou fraco. É mesmo, mano? Cara, então... Não vai fazer oito refeições de... Ué, de dois quilos. É de dois quilos. É de dois quilos. Cara... Tá vendo que já tá comendo o Willian, né? Doze vêm no banheiro, pô. É maluco. Esquece. Mas é isso aí, Carlão. Essa sua humildade que te torna gigante. Não, mas tem que ser um. Sempre. Eu agradeço ao time Adaptogen. Jennifer. A esposa do Bill, que não apareceu mais, tá ali. Grava ela ali. Exatamente. Não passei doze. Não fosse se ela, eu não tava aqui, mano. Exatamente. Eu tava mesmo. Nem vivo tava. É um prazer estar com vocês aqui. É um prazer ter um time. Que tipo assim... Somos rivais no palco, mas tá um ajudando o outro. Treinando. Ó, corrija isso aqui, faz isso aqui. É por isso que... Hoje em dia falta muito isso, né? Cumplicidade. E a gente vai levar a gente pra frente. Ah, quer sair do Jantar? Como é que tá? Comecei hoje. Carbar. É. Comecei Carbar. Só 5 litros de água. Ou de levinho hoje? Não, de levinho. 5 litros de água, amanhã ele vai puxar mais água ainda. Vai mudar muita coisa ainda. Vai mudar absurdamente. Aqui a gente tá pegando o seu shape, de certa forma, fletado, né? É isso aí. Agora só tende a enxergar mais. Eu fiquei preocupado porque meu peso não abaixava. Falei, caralho, o peso não abaixa, mano. Mas aí qual é o problema? É, mano. Mas tipo assim, ele falou, cara, é de você. Mas a cabeça é de atleta, né? Não é, mano. Porque eu falei assim, os caras de acabado, tipo assim, eu tô na merda. Eu tô muito, Marco, não tenho noção como é que eu tô cansado. Vou estar de deitar. Mas tipo assim, não tô com aquela cara de, né? Isso, não. Tá de boa. Entendeu? É. Tá na paz. É. 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 Dá pra comprar dois carros. Dá pra comprar dois carros lá no Rio, que ele tem na geladeira dele. Dá pra andar de corcinha lá o tempo todo. É. 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 Agora, eu vou ficar aqui sentado no telespectador, que eu vou ver o nosso... Isso aí, Carlos. Agora iremos avaliar o bote. Vamos lá. Porra, não tem esses trens de São Paulo. Não tem não, né, mano? Não tem trânsito. O cara, ele fica no meio do eucalipto, porra. Porra. Não tem dor de cabeça por nada, mãe. Lá o alimento que vocês produzem, não é? É tão transgênico o alimento de vocês. Por isso que a pele fica boa assim. A pele está mais apertada, né? Porra. E é isso aí. Então, agora vamos avaliar o shape do bico. E, Tim, você pode pedir as coisas. Bora lá. Vai, você me relaxar de frente? Pô, o canal pulou direto. Não, vamos para o bico e o bico em cima. Tá cansado com a cara. É aquele físico, cara. Não tem o que falar. É aquele físico, cara. Só é no dia. Peitoral de lado. É o físico do que eu falei. Ainda a cintura está mais apertada e ele está um pouco mais cheio. Mais forte, mais forte, mais forte. Ah, você vê que a cabeça está abrugada também. Eu pedi o peitoral e ele tem um. Mas eu pedi errado. A expansão não. Deixa o peitoral de lado. Não, cara. Ah, ele joga a pontinha no pé. É, ele joga o joelho para dentro. Não, não. Olha lá. Os dois ombros dele. Sim, sim, sim. Veja que o tronco dele é na barriga. Aí ele faz o peito de lá fibrar, né? Exato. Você empurra a outra mão dele para fibrar. Muito bom. Duplo de sete de cortes. Paralmídeos. Crudeu do Conselho. Caralho! Prontante. Ó o posterior. Não estou no centro de participação d'orsal, cara. Tríceps de lado. Rápido, me empuxa. Legal, muito bom Vou falar minhas considerações Eu, na última avaliação Que a gente fez Eu percebi que sua cintura está mais controlada Seu shape está mais cheio Os cortes estão mais profundos Então você teve um bom progresso nesse rebote aí Controlou bem, parabéns Cara, não tenho muito o que falar do seu shape Já falo dele ao outro Você é um cara muito proporcional Cada vez que você vem buscando isso e vai se completando Isso faz ficar um shape muito estético Basicamente é isso Não tenho muito o que falar, apenas parabéns E Capial, vamos considerações Cintura amarrada, gostei bastante dos cortes dele Está aparecendo bem mais Vou falar uma coisa assim Depois que você começou a preparação com sizing Você melhorou absurdamente o seu físico E seu físico está lembrando muito do Felipe Muito, pra mim O Felipe está assim, muito à frente na 212 Vem com condicionamento, vem bem cheio Os cortes, a cintura muito boa E você está ficando Está lembrando muito o físico dele, irmão Muito, assim Você Dez anos que eu te acompanhei desde o começo Está de longe a sua melhor fase Melhor fase O William e você, o que você acha? O William e você, o que você acha? Você vai melhorar bastante coisa ainda Os cortes mais fundo Na outra avaliação parece que estava com infra Um pouco estufado Acho que na profundidade de água, talvez Mas está completamente diferente hoje Está mais cheio do que a outra vez Como é que está o peso hoje, Nico? O peso batido já, 102 Outra vez estava 102 também? Estava um pouquinho acima Acho que eu estava com 103 Mas eu estava ingerindo muita água Mas está muito diferente O peso próximo Cara, parabéns Fizeram ótimos progressos de uma semana pra cá Legal, e você, tio? Cara, pra mim está muito bom A cintura, igual vocês falaram Está muito boa O bico, uma coisa que eu notei Lá na competição, no dia É que o bico da prévia Era um da final Foi muito melhor Então já trabalha esse feedback Pra talvez você fazer umas poses Antes de subir na prévia Porque eu acho que Quando você vai posando Você vai melhorando Acho que vai puxando água E o físico vai melhorando Então fazer umas poses ali Durante o aquecimento Acho que vai dar muito bom Seu físico, bico Não tem o que falar Pra falar assim Nada, nada Está perfeito Está perfeito É entregar agora no palco Esperar o que vai acontecer Porque você é formidável E você é o cara que está ali, ó Se for pra open Tem um trabalho de volume A ser feito E 212 Qualquer uma que você escolher Participar Na minha opinião Você vai dar muito bom Porque caras como você Na open Eu posso citar vários aqui Roni Boquel Idetari Yamagishi Moyo Monsal E tinha o seu peso E brigava no top 6 do Olimpia Então Dependendo da proporção Simetria E o volume Que você tem Às vezes você vai muito bem Na open também Então eu acredito que hoje Está perfeito Seu físico Agora é esperar o Arma E ver esse contexto É, mas antes que isso tudo aconteça A gente vai se ver Sexta-feira Se Deus quiser Se Deus quiser E a gente vai bater de frente Fazer aquela encaradinha É Aquela encaradinha Galera Sexta-feira Se tudo der certo Já deu Eu e esse cara aqui no overall Desculpa Quebrar tudo, mano Pela Adaptogem Adaptogem, ó Faz mais um escoço É, na porta Mais um escoço É, deixa eu pegar Mais um escoço Tá bom Isso, aqui Isso Vai Esse negócio é É, sim, verdade Falando, né Falando, né Falando, rapaz Aí, bora Tchau